Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida correram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Quanto às equipas, vamos lá ver como se comportam ao longo da partida. Primeiro, quero frisar o quão fantástico está este ambiente. A festa genuína que os adeptos de ambas as equipas já fazem nas bancadas recorda-nos que o futebol é um desporto de multidões. Um estádio fantástico, acrescenta bastante personalidade a qualquer partida que acolham. E começa a partida. Ruben Miquel Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. E não vacilou. Foi terminado e conseguiu fazer o corte. Mete um passo longo para o espaço. E vai-se embora o perigo. Sai uma bola. Salta para encontrar a bola. Bolo! Mete o Braga. Está a coito o primeiro bolo. Inclusamente tirado de ré com o esquadro. É um bom crescimento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou-a o suficiente para deixar o guarda-redes sem hipóteses de lá chegar. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Redondinha de pé para pé, mas falta dar seguimento à posse de bola. Tenta isolar o colega. Ricardo Osgaio foi mais forte que o adversário. Levanta a bola. Vai sair no remate. Fran Sérgio. Vai sair no lançamento. Castro. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Ninguém lhe atira aquela bola. Vai tentar o golo. Mas que defesa incrível. Cabeceia das alturas. Procura alguém mais adiante. Se só agora sintonizaram a transmissão, já perderam um golo bem cedo. 1 a 0 o resultado neste momento. Castro. Sequeira. Caleno. Castro. Ricardo Osgaio. Yuri Medeiro. Olha a oportunidade. Bola aliviada para longe. É para um lançamento, Danilo Atrano. Cruz. Bom olívio. Bom olívio. Bom olívio. Podia ter sido muito perigoso. Passe longo à procura de alguém. Caleno. Tentam armar o jogo a partir de trás. Cruz esta bola. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Podia facilmente ter visto o cartão. Mas o árbitro contemporizou. Aqui há muitas opções. O que vai ele fazer? A equipe adversária não se pode dar ao luxo de sofrer mais golos. Ricardo Horta. Quase que entrava na baliza. A bola passou muito perto do golo. Foi uma boa jogada de ataque. Ruben Miquel. Sequeira. Tenta colocar diretamente na zona de perigo. Tenta meter lá na frente. Castro. O apito do árbitro nacional ao final da primeira parte. Os jogadores vão para o balneário para um merecido descanso. Há apenas um golo a separar as equipas. O único do jogo até agora. A equipa está a ganhar. O 2 a 0 não é uma vantagem e a tranquilidade. Vai ter que meter a concentração nos segundos 40 segundos. Conseguiu chegar ao golo no primeiro tempo. E vai para o intervalo a música por 1 a 0. O esférico já mexe nesta segunda parte. Acredito que o jogo vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar e vai deixar espaços para o contratar. Ruben Miquel. Vai ser lançamento. Tira o cruzamento. Ricardo Orta. Passe longo lá para a frente. Bruno Viena. Fran Sérgio. Castro. Ricardo Osgaio. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai tentar o tiro. Trabalho de categoria do guarda-redes. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. Bom trabalho da defesa. Não hesito. A oportunidade. Cruza a bola. Jogada volta. A estaca zero. Castro. Faz falta. É livre. A bola ultrapassa a linha. Ruben Miquel. Vai sair o cruzamento. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sim, com certeza. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Conseguiu receber a bola. Ruben Miquel. A bola vai na direção dele, lá na frente. O Braga tenta tudo, mas não consegue encontrar os caminhos para a baliza. Estão encurralados no meio-campo e, aparentemente, sem ideias para avançar. Arranca sozinha com a bola. Manda um chutão lá para frente. Um corte a afastar o perigo. Envia a bola para a zona do perigo. Fran Sérgio. Mete a cruzar. Vai lá o troçando. Já está o golo. Conseguem uma vantagem de dois golos. Depois daquele cruzamento, só faltou fazer o mais fácil. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiou muito bem na bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. E já é uma vantagem confortável. O Braga continua a liderar por 2-0 e parece que vai ficar assim. Bola no espaço. É perigoso. Ricardo Morta. Boa intercessão. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Ruben Miquel. Procura alguém mais à frente. Muita qualidade nos pés. Fran Sérgio. Apenas dois minutos de compensação. Avança sozinho. Passa muito perigoso. A bola chega até ele. Passa interceptado. E o defesa vai tratar do assunto. E aí está. Termina a partida. É uma vitória inocitável. Os jogadores e também os adeptos estão imensamente satisfeitos. Fizeram hoje uma grande inscrição. Como é que fiz este jogo? Aquele golo logo no ano antes dos jogos é decisivo. A partida e a equipa são de segunda vantagem e não resistiram muito bem às tentativas da diversão. Os adeptos já se encaminham para fora do estádio e é a altura para agradecer ao Luís que esteve hoje aqui comigo. Igualmente, Pedro. Isto foi futebol em estado puro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto